Muito obrigada a nós estar aqui em volta do ecrã a refletir nestes gadis que em boa hora foram lançados pela direção anterior. Nós tivemos que interromper em janeiro, enfim, também era o início do ano e em fevereiro por um motivo previsto e que estamos agora a recomeçar mensalmente, sobretudo também numa perspectiva, nós gostaríamos de aproveitar este espaço, digamos, haverá sempre um leimótef, claro, haverá sempre um pontapé de saída e neste caso o José Mendes Bota traz-nos aqui um desafio para refletirmos e para conversarmos, mas nós gostávamos muito que este espaço fosse um espaço de ouvir os associados em torno das questões em cima do, enfim, que lhes parecem relevantes no momento. Claro que temos um tema, o mês de abril, e portanto este tema, digamos, não condiciona, mas é o pontapé de saída. Neste mês de abril o tema não podia deixar de ser os 50 anos de abril e a transparência e a responsabilidade no exercício da atividade política. E digamos, vamos, portanto, a ideia bem-vinda, Ana Cláudia, a ideia, como estou a dizer, era no fundo que os gadis nos permitissem colher um pouco junto daqueles que de uma forma ativa estão presentes e, portanto, com a sua presença mostram interesse e vontade em participar de uma forma mais ativa, podermos escolher opiniões, sensibilidades, mesmo questões que possam ser relevantes, quer para a Tertúlia diretamente. A Tertúlia este mês vai ser uma conferência que nós vamos tentar também que as Tertúlias sejam sempre feitas como parceiro, no sentido de alargar a rede, no sentido de cimentar também as relações com outras associações ou outras entidades. Este mês a conferência que será no dia 24 de abril será feita com a Associação dos Antigos Deputados da Assembleia da República e, portanto, e terá um formato que será em breve divulgado e falaremos um bocadinho rapidamente disso apenas para, enfim, enquadramento, mas a ideia era um pouco que, portanto, os gadis tivessem um espaço de facto de… que pudesse ser usado de abertura para ouvir os associados em torno deste tempo. Bem-vinda também, Ana Morena. Eu já agora, hoje, de qualquer maneira e com base nesta perspectiva da transparência e a responsabilidade no exercício da atividade política e dos 50 anos de abril, nós vamos ter o José Mendes Bota, que para além de ter um currículo vasto em termos de atividade política, é também um associado da TI desde a primeira hora e é o presidente da mesa da Assembleia Geral, vai, no fundo, dar o pontapé de saída aqui, olhando para aquilo que tem sido e que foi um contributo recente da TI no cenário político, no contexto político atual e que foi o que teve a ver com o nosso caderno de encargos para as legislativas de 2024, enfim, e a partir disso olhar para a frente. De qualquer forma, eu acho que como somos poucos, eu gostaria já agora que, se fosse possível, rapidamente nos apresentássemos. Há aqui um elemento que não é associado, que é o Bruno Paixão, a quem foi dado a… mas gostaríamos muito que fosse, a quem foi dado um acesso, porque está exatamente a fazer um livro sobre… é um investigador e está a trabalhar no âmbito da política dos 50 anos de democracia e, portanto, enfim, acho que era importante na medida do possível participar, mas eu podia se calhar que se nos apresentava, se nos apresentava-nos todos, não é, portanto, eu sou Margarida Mano e desde 30 de setembro a presidente da direção da TI, de passagem, como sempre, de passagem na vida, mas com uma equipa que é uma equipa conhecida por vós, na medida em que muitos de nós vêm já das direções anteriores e com dois elementos que, de facto, novos na direção e é com muito gosto que, enfim, que assumo, e com um grande sentido de responsabilidade que assumo este privilégio de poder estar aqui a dar-me o contributo aqui na TI. De resto, é uma questão de… acho que estamos todos… é uma questão muito de missão daquilo que são os princípios de cidadania pelo que nos movemos. Sem-me desbota. Sem som, sem som. Estás sem… exatamente. Já me esquecia. Ora, boa tarde a todos e a todas. Pronto, não sei o que é que é dizer sobre mim, mas penso que politicamente sou conhecido, sou referenciado, para o bem e para o mal, mas quero dizer-vos que eu encontro, no meu percurso que fiz na política, hoje estou um bocado fora da primeira linha, mas olhem que encontro, desde o início, muitas intervenções dentro e fora do partido onde milito. Em prol do combate à corrupção e em prol da transparência na vida pública e na vida política. E por isso, estar nesta associação, para mim, é apenas, digamos, quase que formalizar uma adesão a valores e a princípios que herdei do meu pai e que penso querer estar à altura da sua memória. Portanto, muito simplesmente digo-vos isto, não, não pode apenas dizer muito mais, se quiserem saber mais sobre mim, pois basta ir ao Google e está lá muita coisa, mas isso é pouco interessa. Hoje, o interesse-me também é olhar para a frente, como disse a Margarida Mano, mas temos que olhar para a frente. Há muita coisa para fazer nesta área e, portanto, todos somos poucos para lutar para que, de facto, o sistema, entre aspas, se possa ir melhorando, aperfeiçoando, à medida que os anos vão passando. Pronto, e ficar-me por aqui, eu daqui a bocadinho vou já fazer uma pequena intervenção sobre algo que pensei que seria interessante a nossa associação desenvolver a partir de agora, desde já, neste tipo de pequeno projeto, mas daqui a bocadinho a gente já vai falar. Pronto, para já fico-me por aqui. Afonso, Afonso Correia, quer apresentar-se? Pode falar? Não, não estamos. Ops. Não estamos. Está off. Olha, obrigada. Muito bem. Está off? Está, não está com problema de som, não consegue. Levantou-se, penso que foi buscar, se provavelmente até uns aos escutadores, não? Para tentar, isto, todos nós temos que ser técnicos, mas às vezes não é fácil. De facto, as exigências são muitas. Eu ainda hoje não consegui dar uma entrevista por uma questão técnica para a RTP, por exemplo. Uma gravação. Afonso? É que eu acho que este espaço é tão... No fundo, dedicam o vosso tempo a estar aqui, que é uma pena não aproveitarmos. Afonso? Consegue falar? Não, ainda não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar e depois... Ah, agora já está, não? Não. Não, eu sugiro que passem adiante e daqui a bocadinho já veremos se o Afonso consegue entrar. Estou a ver por a ordem alfabética. Ana Cláudia. Ana. Olá, boa tarde. Sou Ana Cláudia. Eu sou auditoria interna numa recente unidade, no Hospital Garcia de Horta, que agora foi convertida em unidade local de saúde. E também sou responsável pelo cumprimento normativo do Regime Geral da Prevenção da Presupção nesta entidade. E, portanto, tudo o que eu possa também aprender e todos os debates que neste âmbito, para mim, têm sempre uma mais-valia. Também, claro, acho que ainda há muito caminho, tal como disseram, muito caminho pela frente. E acho que este caminho realmente tem que ser muito bem feito, sob o risco também de colocar-nos em causa pessoas que possam sentir belingadas com determinadas temáticas. e, de certa forma, portanto, neste sentido, eu acho que a política é sempre que mantém de ser cada vez mais robusta neste sentido, com pessoas com cabeça, obviamente, que saibam ainda o que é que se veja, não é? Estes valores, efetivamente. Muito obrigada, Ana Cláudia. Ana Moreno. Olá, boa tarde. Ana Moreno, eu vivi na Alemanha durante 40 anos e trabalhei na área da cooperação internacional e há cerca de 4 anos é que estou aqui em Portugal outra vez. Para além disso, sempre fui ativista e cidadã ativa e há 10 anos que trabalho também, isso já como voluntária, num coletivo chamado Troca Plataforma por um Comércio Internacional Justo e que procura, pronto, divulgar todos estes acordos de comércio internacional que muitas vezes têm efeitos bastante nefastos e, portanto, nós lutamos, por um lado, para dar a conhecer, porque muita gente nem sequer sabe o que é que se está, o tipo de tratados que se estão a fazer, quais são as implicações e, por outro lado, também para, mesmo com lobbying, com trabalho com partidos, nós somos completamente partidários e fazemos a maior questão disso, mas é evidente que temos de trabalhar com os partidos, com os vários partidos na Assembleia que se interessam pelas nossas causas e é isso que fazemos. Temos e temos, apesar de sermos um pequeno grupo, temos bastante sucesso, não sei se ouviram falar do tratado da Carta de Energia, que finalmente Portugal saiu e que a União Europeia também está em vias de conseguir que ela saia. Em relação, pronto, desde que estou em Portugal agora, quero dizer, estou chocadíssima com a Justiça, a todos os níveis, desde um processo de herança que há sete anos não se mexe e, pronto, e todos estes casos de corrupção e etc. Portanto, fiz-me sócia ou membro da Transparência Internacional para apoiar, acho uma luta importantíssima e talvez só a única coisa que eu tenho a dizer é que a minha experiência na troca é que, por um lado, é muito importante ter conhecimento técnico das questões, quero dizer, nós fazemos a maior questão de sabermos exatamente do que é que estamos a falar e acho que isso vocês têm uma boa base, digamos, mas também um certo ativismo mais incisivo, digo eu, e é um bocado isso que eu gostava, que a Transparência Internacional também conseguisse dar, mesmo pela sua própria visibilidade, mas conseguisse contribuir de uma maneira, pronto, também mais incisiva, era isso que eu queria dizer. De resto, é apoiar, apoio aquilo, apoio o vosso trabalho completamente, acho-me super necessário, é tudo. Ok, obrigada. Agora sou eu que não a ouço. Muito obrigada. Ana, eu para os que estão a entrar, só dizer que estamos a tentar, estamos a tentar, não, estamos a fazer uma breve apresentação dos que estão, isto na medida em que era importante que este espaço e essa ideia seja um espaço de, sempre foi, mas agora gostaríamos de retirar tempo às, digamos, àquela ideia de haver um orador especialista, mas de facto haver um tema e depois ouvir para podermos ouvir os associados. E, portanto, estava aqui o João Fernandes. Boa tarde, conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Muito bem. Boa tarde, o meu nome é João Fernandes, sou administrativo back office freelancer e a minha razão por ter integrado a Transparência e Integridade vem no sentido de eu, em 2006, quando estava a estudar, começar a investir em produtos financeiros e com a crise em 2008, ter levado um rombo gigante ao qual ninguém se responsabilizou e eu com a idade que tinha e com a vontade que tinha de melhorar a minha situação e de responsabilizar as pessoas. Por isso, comecei a entrar no mundo da finança mais a sério, ou seja, tentei procurar associações de investidores não profissionais, que na altura era muito pequeno, consegui encontrar para ter uma base para responsabilizar as pessoas que tinham feito essas transações. mas comecei a falar também com várias instituições e a estudá-las, de forma a ser mais incisivo naquilo que era a minha intervenção. Durante estes anos todos não consegui qualquer tipo de resposta nem resolver a minha situação, porque eram problemas contratuais, a CMVM, portanto, que foi a instituição mais relevante, estava sempre um dobro de vários tempos de direção e cada uma com a sua conjuntura, portanto, não havendo também quem representasse investidores não particulares, era difícil. Basicamente, foi o que aconteceu com o BPN, com o Banif, com o BES, mas um bocado anterior a isso, com uma gestão de património. Entretanto, fortei-me um pouco de lutar contra o sistema e tentei, pronto, lutar contra a minha própria intervenção. Então, comecei a estudar esta área, a exposição em várias áreas e então tentei, portanto, encontrar outra associação que me pudesse esclarecer em certos tipos de temas. A transparência e integridade com as pessoas que engloba e com as quais tem-se desenvolvido um excelente trabalho, penso eu, e claro, tenho participado, desde que sou sócio-membro, desde 2021, tenho conseguido também criar um meu espaço e agora recentemente envio um e-mail, de forma a que, através de uma Câmara Municipal, que é a Douras, tentar fazer-lhe um pouco de fiscalização, mas basicamente é sensibilizar os partidos pelo tema da corrupção, porque são já quase 15 anos a lutar contra um sistema que realmente não muda e penso que as pessoas organizando, e ser um bocado mais participativo e ter uma causa própria, também é possível aprender e dar o meu contributo de uma certa forma. Pronto, basicamente é isto. Obrigado. Muito obrigada, João. Vítor Coias e Amélia Pita, não sei se podem falar ou não, não estão com a Câmara e, portanto, podem não poder. Se puderem e quiserem apresentar, será ótimo. E basta, enfim, quando puderem fazer e quiserem entrar. O Afonso Correia, não sei se já pode... Não. Não, pronto, vamos aguardar quando puder. Temos a Amélia Pita e a Maria Golão também, depois eu, os outros já... Amélia Pita. Olá, boa tarde a todos. Olá. Pronto, eu sou a Amélia Pita Gross e sou, neste momento, estou a fazer um doutoramento em Relações Internacionais, Geopolíticas e Económicas, na UAL, e tenho como a minha tese, o tema é precisamente relacionado com a corrupção e nada melhor, obviamente, de ser associado à transparência internacional sobre o tema. O tema é a corrupção transnacional, ou seja, o impacto que tem a corrupção transnacional entre Angola e Portugal. É uma questão, é um tema, para mim, que suscita bastante interesse e preocupação. Preocupação, sobretudo, porque uma das associadas, inclusive até esqueci-me o nome, falou da questão da justiça e dá a sensação de que realmente é um tema que pouco preocupa e há uma falta de interesse política, já seja em Portugal ou em Angola, de, efetivamente, de se resolver questões que estão relacionadas com a corrupção. E houve, inclusive, situações que pôs, inclusive, em cheque as relações entre Angola e Portugal, que é o caso do Manuel Vicente. É um tema que, inclusive, para tratar numa tese de doutoramento, me foi aconselhado, ah, não, porque era bastante, digamos, melindroso, entre aspas, não é? Porque a minha intenção não é, como se diz, dizer o pecador, mas o pecado que se comete, o mal que se comete. Obviamente, nós sabemos que a questão da corrupção é um crime silencioso, entre aspas. Pensa-se que não há vítimas diretas, mas sim que há, é a própria sociedade em si que é vítima deste crime e os crimes de corrupção são vários que existem. E, no entanto, eu tenho um questionário, um inquérito, vamos assim dizer, para aplicar. E eu fio-lo já, já elaborei, mas, infelizmente, não tenho tido resposta. Online não tem, fiz o levantamento de uma base de dados que há com relação de empresas, já seja portuguesas em Angola e de Angola em Portugal. Infelizmente, já faz meses e só tive quatro respostas com relação a isso. O que não é nada, quatro não é nada. Eu não vou desistir, me interessa bastante e o que eu vou fazer, inclusive, até é fazê-lo ir pessoalmente, presencialmente e tentar explicar, porque eu sei que as pessoas têm bastante receio de emitir uma opinião e, efetivamente, até que ponto é que este, porque acaba por ser efetivamente um flagelo do século XX. Quer dizer, a corrupção sempre houve, não é algo novo, nem pouco mais ou menos, mas simplesmente agora se fala com mais, em Angola dirão, digamos, sem medo, entre aspas, um pouco mediatismo e etc., entre partidos ou entre ex-governantes, entre o anterior presidente e o atual, ou seja, é um pouco um show-off que se faz, mas naquilo que é o interesse efetivamente não se tem. Basicamente é este o meu interesse com relação à corrupção e um pouco também decepcionada com os casos de corrupção que não são realizados, não são, ou seja, a impunidade também que existe da corrupção em Portugal e mesmo dentro da Europa. De momento é tudo. Eu estou com o papel mau também de xeritempos e, portanto, eu peço-vos imensa desculpa, mas a minha ideia de fato, não quero cortar, mas queria que todos apresentassem rapidamente para depois começarmos, estava a pensar, talvez às seis e meia, seria excelente. Eu estou aqui a ver dois elementos que são, portanto, da casa, a equipa da casa, aliás três, que é o Jorge Máximo, o meu colega da direção, a quem rapidamente poderei passar a palavra, o Martim Agarês e a Maria, que está atrás da transparência e integridade e, portanto, o Martim e a Maria da equipa, também entrou o Manuel da Silva Costa. Eu pedia também, já agora, já antes, ao Bruno, o Bruno Paixão, se pedia-vos todos que fossem muito sucintos, só para assegurar que não, também não prejudicamos o debate que nos trouxe aqui, não é? Margarida, quer que me apresente? Sim? Está a mim, bem-vindo. Então, este é o Bruno Paixão, sou investigador já há largos anos, diplomano na Universidade de Coimbra, o meu doutoramento é justamente na área do escândalo e da corrupção política, mas numa perspectiva mediática. O meu grupo de focos é o jornalista, é aquilo que sai nos média, enquanto ponto de exceção das massas. E é isso que eu trabalho, é nisso que eu trabalho, tenho várias coisas publicadas nessa área. Também já trabalhei, estava ali então a ver a colega que falou sobre Angola, nunca trabalhei com Angola, mas com o Brasil, com o Moçambique, com vários outros países lusófonos, sou investigador quer do 620 da Universidade de Coimbra, quer como investigador principal da Universidade Nova de Lisboa, e estou justamente agora a fazer um livro que se chamará 50 anos sem escândalos. Escândalos que são escândalos políticos, não apenas de corrupção, mas com uma preponderância, uma porcentagem esmagadora em casos de corrupção política. E portanto sempre focados em algo que é a perceção dada pelos média. é isso. Sem com C, não é? Sem com C, não é? Sem com C, seria. Jorge, Martinha, Maria, não sei se querem dizer algo, se não? Não, apenas só cumprimentar-te, já boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Máximo, como a Margarida disse, faço parte da Associação de Transparência e Dada desde 2000, 2020, peço desculpa, 2022 na direcção. Há um gosto estar a ver com gente com tão boas práticas e princípios. Entrei para o melhor, estou naturalmente aqui apenas como associado, muito ansioso para ouvir as palavras sobre estes 50 anos do 25 de Abril e como a democracia progrediu neste dia, nestes 50 anos. Pouca reflexão sobre os objetivos atingidos. Dar nota que combate a corrupção um tema cada vez mais premente, está no centro da ação política e portanto a Transparência Internacional tem aqui um papel de advocacia, faça os seus sentimentos e suas práticas anteriores bastante pertinentes na sociedade civil portuguesa, acho eu. E portanto devemos continuar a desempenhar esse papel, não só de advocacia e por isso o catéria eleitoral que apresentámos muito recentemente aos partidos me parece um bom indicador para este início do debate, mas acima de tudo também para depois acompanharmos o processo da sua implementação dessas medidas. Acho que queremos estar ativos nesse processo e acho que para isso é preciso os associados também nos apoiarem com empenho e esforço e acima de tudo deixarem manter a Associação viva e para isso é participação, os seus contributos e destacar e partilhar o trabalho da Associação entre toda a gente para que conseguimos analisar mais gente para o nosso desidrato. Muito obrigada. Martim, eu estou a ver aqui, eu queria começar às seis e meia, falta um minuto, mas as regras não podem ser mais importantes do que aquilo que é qualitativo. Vejo aqui o Vítor Coias já com a câmera e está também o Manuel da Silva Costa e Ana Jesus sem câmera, mas enfim, quando quiserem podem obviamente entrar, mas eu pedi ao Vítor Coias que está com a câmera se estamos a fazer uma breve apresentação entre nós para seguir dar a palavra ao José Mendes Bota para o tema, sobretudo para abrir o diálogo com base numa proposta em torno do tema. Vítor Coias. Ok, boa tarde a todos, muito obrigado. Eu queria dizer que sou membro do país já há vários anos, interessa-me, sou engenheiro civil, tive empresas nessa área, atualmente estou reformado, no entanto mantenho alguma atividade e o tema da corrupção no setor do imobiliário e da construção interessa-me particularmente. E, em resultado da experiência que tenho, da experiência profissional que tenho, julgo que posso dar um bom tributo nessa área e, portanto, já duas ou três vezes antes manifestei essa disponibilidade. No entanto, nunca surgiu a oportunidade de, digamos, concretizar uma colaboração, mas é isto que tenho para dizer, estou disponível. Vou seguindo, sigo já, como digo, há vários anos a atividade da TI e, portanto, digamos, vamos ver se posso ser útil e contribuir de alguma maneira também. Muito obrigado. Para já é tudo. Nós é que agradecemos. A Ana Jesus está sem cama, não tem que pedir desculpa, claro, está em viagem, e diz que o início, o interesse dela prende-se com o início do trabalho de doutoramento, precisamente no domínio da prevenção da corrupção das autarquias locais. Muito obrigado, Ana. Se os concentres na viagem, porque, de facto, é complicado, nós hoje fazemos tudo ao mesmo tempo e depois às vezes já é disparado. Muito obrigado. Está registrado. Eu, enfim, não se distraia com a Câmara, mas ouça-nos que é importante e, se quiser intervir, claro que sim. Eu estou a ver também agora a Manoel da Silva Costa, já agora, que está também com a Câmara, se quiser fazer uma breve apresentação, nós estamos a tentar apresentar-nos todos, como somos poucos, por poder, não sei se pode, se pretende, se for oportuno, é para nós, era ótimo. Não, está sem som, está sem som, está sem som. Ops. Já está? Acho que sim. Já está. Eu sou agrónomo e estou ligado também ao setor do ambiente, águas residuais, hidrologia e tal, e a minha atividade começou em questões de ordenamento do território. Fui durante muitos anos, durante muitos anos e todos os anos fiz mais de mil pareceres sobre a construção, não é? Portanto, reserva agrícola, reserva ecológica, essas questões. E então, pois, percebimos que a pedra filosofal transforma o solo agrícola, o rural, em solo urbano, pois é uma mina para muitas atividades, muitos financiamentos, e é nesse aspecto que disponibilizo a minha experiência, mais a minha experiência que o meu conhecimento. Muito obrigada, muito obrigada, e depois começa-se tudo a ligar, se nós tivéssemos muito tempo de conversar aqui, começava tudo a ligar com tudo, e é isso que é importante, haver espaço para isso. Entrou também o Miquel Coelho, que não sei se quer apresentar-se rapidamente, se não, penso que ainda está a entrar, não é? O Afonso, firme, mas sem poder falar, portanto, vamos continuar. E eu passava a palavra, e quando quiserem, por favor, enfim, assinalem que haverá espaço, mas passava a palavra ao José Mendes Bota. A palavra é dele, hoje é ele que cabe o pontapé. A palavra é minha, mas é bom. Ora bem, para já dou também as boas-vindas a todos os amigos e companheiros destas líderes que entretanto se juntaram a nós. Eu vou ser muito diretor do assunto. Nós temos, como a Margarida já anunciou, temos uma atividade no dia 24 deste mês, que de certa maneira irá abordar, aliás, de uma maneira profunda até, irá abordar a evolução do combate à corrupção e lutar por uma sociedade com maior transparência e integridade, desde 25 de abril até agora, portanto, eu diria que esse é o espaço adequado e ótimo onde se deverá fazer esse balanço de 50 anos de democracia e em direcção a uma sociedade mais justa e mais ética e mais íntegra. Aqui trata-se apenas de aproveitar este momento. Foi um momento eleitoral que todos vivemos durante quatro largos meses, em que a nossa associação teve a oportunidade de enviar a todos os partidos políticos um conjunto de propostas, nós chamávamos-nos caderno de encargos para as eleições legislativas de 2024 e nesse caderno de encargos estavam, de facto, 28 propostas muito concretas e esperávamos e esperávamos que os partidos políticos acolhessem o máximo possível dessas propostas nos seus programas eleitorais. E, de facto, houve acolhimentos. Eu devo dizer que fiz um exercício que não é extensivo a todos os partidos que concorreram, isso seria demasiado, nem sequer a todos os partidos que têm a representação na Assembleia da República. Não tive tempo para mais, mas obviamente que esse trabalho deverá ser desenvolvido e poderá ser feito posteriormente. Mas neste momento eu concentrei-me nas três formações partidárias que neste momento representam 90% dos deputados da Assembleia da República. E, portanto, são a Aliança Democrática, o Partido Socialista e o Partido Chega. Essas três formações políticas, portanto, tiveram nos seus programas, portanto, aqui a Aliança Democrática, este aqui do Partido Socialista e este do Partido Chega. E lembrei-me de fazer um quadro em que comparasse aquilo que foram as propostas da nossa associação com aquilo que foi acolhido ou não nas partes que se referem ao combate à corrupção e à transparência por parte destas formações partidárias. E cheguei, digamos, a algumas conclusões. Obviamente não são conclusões definitivas. Este trabalho tem que ser todo ele melhor ainda apurado. Mas eu queria dizer o seguinte. Desde as 28 propostas que a Transparência Internacional Portugal fez, apenas duas foram acolhidas total ou parcialmente pelas três formações partidárias. Apenas duas. Mas, e essas duas até posso dizer desde já, portanto, que acolheram uma certa unanimidade dessas três forças, é a regulamentação do lobbying, a publicitação da agenda e a criação do registro de interesses. Portanto, aí eu diria que é uma proposta que tem pernas para andar, porque há 90% dos deputados da Assembleia da República que subscreveram promessas eleitorais neste sentido. Depois há uma outra, que é a publicação de todas as decisões judiciais. Também aqui encontramos uma consonância entre as três forças politico-partidárias. Depois há nove propostas da nossa associação que foram acolhidas total ou parcialmente por duas formações políticas. Ou seja, há aqui também uma maioria política que sustenta nove das nossas propostas. Portanto, há aqui pernas para andar em onze das nossas propostas. Depois há oito propostas nossas que pura e simplesmente foram ignoradas e omitidas em todas estas três forças políticas. Especificando um pouco mais, eu tentei fazer aqui também um scoring dentro destas três forças políticas e analisando aquilo que é o programa eleitoral da Aliança Democrática, eu vi que a Aliança Democrática por si acolheu dez das propostas da nossa associação. E em quatro outras tem também um acolhimento parcial. Eu diria que é insuficiente, mas há uma abertura para discussão. E tem quatorze omissões. Ou seja, dez acolhimentos plenos, quatro acolhimentos parciais e em quatorze das nossas propostas não há menção. Não há quem diga que não venham a ser aprovadas, mas a verdade é que não há menção. Se eu desse, digamos, um fator de ponderação um àquelas propostas que foram acolhidas e um fator de ponderação 0,5 às propostas que foram acolhidas parcialmente, eu diria que a Aliança Democrática atingia uma numeração, um scoring de doze. Depois, além desta resposta às nossas propostas, estas formações também têm propostas próprias. Ou seja, que não estavam incluídas dentro do nosso caderno, digamos, de encargos, mas acrescentaram a esse caderno de encargos. É evidente que teremos que analisá-las uma a uma para ver também se concordamos. Nem tudo o que lá está como proposta eventualmente poderá merecer ou não a nossa concordância. Portanto, há aqui um trabalho de análise àquelas propostas que fogem ao nosso caderno de encargos. Olhando para o programa eleitoral do Partido Socialista, vejo que há sete propostas nossas que foram totalmente acolhidas, há cinco propostas que foram parcialmente acolhidas e há dezesseis propostas em que o Partido Socialista foi omisso. No scoring dá nove e meio de scoring. É evidente que isto é discutível, é um scoring este, é um scoring, digamos, que eu pensei a fazer, mas não quer dizer que seria o mais correto. O Partido Socialista é o mais parco em propostas próprias. Ou seja, tirando aquelas em que se pronunciam sobre propostas que a Associação já tinha proposto, que lhes tinha enviado, eles apenas têm três propostas próprias, fogem do nosso caderno de encargos. Olhando para o Partido Chega, eles apenas têm quatro propostas nossas que foram acolhidas, têm duas propostas que foram acolhidas parcialmente e há vinte e duas das nossas propostas que foram totalmente omitidas. E, por contrário, é o Partido que tem mais propostas próprias, são vinte propostas próprias. Portanto, o Partido Chega é prolixo em apresentar muitas dessas propostas. Portanto, tudo isto com o objetivo de que? Eu acho que, na sequência do nosso trabalho, foi enviado para os partidos políticos. Nós deveríamos agora continuar o nosso observação, a nossa monitorização. Ainda por cima, ontem, no discurso do novo Primeiro-Ministro, que foi empossado e que tomou posse, há um elemento que eu penso que é muito encorajador. É o facto de ele ter considerado o combate à corrupção e mais transparência da vida pública e política como uma prioridade do seu governo e, digamos, uma abertura para um diálogo alargado, tentando encontrar o máximo de consensos com as outras forças partidárias, todas as forças partidárias. Portanto, eu acho que há aqui um momento que se deve aproveitar. Da nossa parte, aproveitar como? Criando este observatório, desenvolvendo, digamos, este modelo que aqui apresentei, portanto, criando um observatório de cumprimento das promessas eleitorais em termos de transparência e integridade. Portanto, nós não devemos fugir. Devemos estar muito atentos a todos os passos que são dados, a todas as propostas que aparecem, a todas as medidas que o governo toma, para irmos monitorizando se as promessas eleitorais que foram feitas, são ou não são cumpridas. Por outro lado, analisando as propostas que são dos partidos e que nós não tivemos no nosso caderno de encargos, convém também nós refletirmos internamente, proposta a proposta, ver qual delas merece ou não o nosso apoio. Portanto, nem tudo aquilo que é aqui apresentado, eventualmente, terá que merecer o nosso apoio. E, portanto, é este trabalho que eu fiz. É evidente que está no Excel, que eu vou enviar para a Margarida para que possam apreciar e desenvolver e criticar e corrigir, portanto, e complementar. Mas eu acho que, de facto, é evidente que estar à espera que os partidos colhessem 100% das nossas propostas, assim se abenem menos, talvez fosse demasiado otimista. Mas eu acho que há aqui muito trabalho que é encorajador. Ou seja, a partir do momento em que uma proposta nossa tem o apoio de dois partidos, cuja maioria é a maioria suficiente para aprovar, seja no Parlamento ou, se for, o Governo, para aprovar no Governo e, eventualmente, ratificado no Parlamento. Portanto, eu acho que é interessante. Vou só aqui dizer-vos quais são as propostas que nós fizemos. Há uma que eu, por acaso, não penso que os partidos estejam contra, porque ela é natural, mas apenas o PS deu o acolhimento, que é, de facto, a extensão da ENAC de 2024, em que estamos hoje a chegar ao final deste primeiro período da ENAC, até 2030. Ou seja, eu acho que é absolutamente natural que este prolongamento se faça. O facto dos partidos não terem mencionado nos seus programas eleitorais, portanto, eventualmente, é apenas por esquecimento, por não terem conta, não acredito que estejam contra isto. Depois, há propostas como, por exemplo, o reforço dos recursos do MENAC, da Entidade da Transparência, a Aliança Democrática e o PS acolhem. E, portanto, há aqui, digamos, necessariamente um apoio político alargado para reforçar os recursos. E os meios humanos, e os meios financeiros. Outra proposta é a pegada legislativa, em que a Aliança Democrática e o PS também, claramente, apoiam, digamos, a instituição desta pegada legislativa, ou seja, os decretos, os pareceres, nós conhecermos o percurso, quem é que interveio em cada um deles, e, portanto, isto é importante. Ou seja, o Governo e o principal partido da oposição estão de acordo com a pegada legislativa. Portanto, é um conceito que tem pernas para andar. Depois, aqui, outro, é o fim das portas giratórias entre a magistratura e a administração pública, incluindo os lugares de nomeação, em que, quer a Aliança Democrática, quer o PS, têm uma adesão, não é exatamente na totalidade em relação à nossa proposta, mas têm uma abertura. E, portanto, provavelmente é uma questão de complementar, e eu acho que há aqui também uma sensibilidade muito favorável para colocarmos fim a esta questão das portas giratórias, e, nomeadamente, entre a magistratura e a administração pública. Depois, há uma outra proposta que tem a ver... Ora, deixa-me ver, desculpem lá. Tem a ver com a criação de um mecanismo de fiscalização regular dos códigos de conduta. Também aqui, quer a Aliança Democrática, quer o Partido Socialista, têm uma abordagem, embora não totalmente, digamos, aderente ao total da nossa proposta, mas estão com uma abertura grande para se fazer. Nomeadamente, aliás, no Partido Socialista, portanto, tem uma grande tese de promover a revisão, segundo recomendações do Greco, da União Europeia, portanto, é também uma proposta que eu vejo com grandes hipóteses de avançar. Uma proposta que nós fizemos sobre a introdução curricular da educação para a transparência e integridade no ensino escolar básico e secundário, que é curioso, o Partido Socialista não menciona, o que não quer dizer que seja contra, mas a Aliança Democrática adere totalmente e o próprio Chega também tem uma abertura muito grande em relação a esta ideia de introduzir, digamos, este tipo de aprendizagem, de educação, de sensibilização para uma educação para a transparência e para a integridade. Depois, outra proposta que tem a ver com a formação e a liderança ética, transparência e política por parte dos candidatos, nomeadamente à Assembleia da República, é curioso que a Aliança Democrática não o inclui, mas o Partido Socialista e o Chega incluem esta medida. Depois, uma outra, e esta é importante, que é a penalização do enriquecimento injustificado, incluindo a evasão fiscal. Ou seja, quer o Chega, quer a Aliança Democrática subscrevem praticamente totalmente esta proposta, curiosamente o Partido Socialista é omisso nesta questão do enriquecimento injustificado. O que não quer dizer que seja contra, não sei, mas, portanto, neste caso não têm qualquer, digamos, proposta concreta neste sentido. Depois, a agilização dos processos judiciais económico-financeiros, combatendo os expedientes dilatórios do risco de prescrição, cá está a tal justiça que não funciona em Portugal e que há pouco foi mencionada por um dos colegas de painel, que é um problema grave, que é o risco de prescrição de processos que se arrastam 10 anos, muito tempo, e que corre-se o risco de prescrição e não levar a julgamento os acusados de corrupção, e que é verdade é que nesta agilização, quer o PS, quer a Aliança Democrática, também têm aqui, digamos, uma adesão, não totalmente em relação ao nosso texto, mas tem uma adesão parcial que abra esperança de que isto seja possível agilizar estes processos económicos e financeiros. Depois, e depois, depois nada, depois há as tais propostas próprias dos partidos que eu penso que devem ser melhor avaliadas, portanto, eu não os integrei necessariamente em nenhuma proposta nossa, porque não achei que fossem exatamente nesse sentido, mas não quer dizer que não sejam, de facto, aproveitáveis. Portanto, basicamente, é esta proposta de criação de um observatório de cumprimento de promessas eleitorais, que foque a questão da transparência, da integridade, combate à corrupção, e acho que a nossa associação deve imediatamente ver como é que pode operacionalizar este observatório, colhendo, obviamente, as sugestões e colhendo os contributos dos associados, e que seja uma coisa sempre dinâmica, ou seja, que está atualizada à medida que há passos por parte das entidades políticas nesse sentido. Propostas do Governo, propostas da Assembleia da República, e ver qual é, digamos, o destino que isso tem. Portanto, para complementar isto, é evidente que poderá ser feito um outro trabalho que tem a ver com as propostas eleitorais dos tantos partidos, mas como vos disse, enfim, não tive tempo para fazer isso, mas não quer dizer que não seja necessário, que não seja ótimo, bom até ouvir e ler as sugestões que foram apresentadas pelos outros partidos, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, portanto, o PAN, todos esses partidos, portanto, tudo é importante, mas aqui a verdade é esta, é que basta duas destas formações partidárias formarem uma maioria que vota e que aprova e, portanto, as medidas passam. Portanto, porque estas três forças representam 90% dos deputados da Assembleia da República e eu acho que isso é muito importante. Portanto, basicamente, era esta a proposta que eu queria fazer à Direção da Transparência Internacional de Portugal e que deve também divulgar, porque acho que é uma forma de afirmação de que nós não só estivemos no antes dos programas eleitorais, mas que não os deixamos agora que as eleições já decorreram. Nós vamos acompanhar, passo a passo, medida a medida, aquilo que nesta legislatura vai sendo feito e que, sobretudo, porque a questão da credibilidade dos políticos, a credibilidade do sistema, tem muito a ver também com o cumprimento de promessas eleitorais. Ou seja, as pessoas descreem no sistema quando vêem que durante a campanha eleitoral toda a gente enche a boca com a corrupção ou combate à corrupção e depois, quando vão assumir os lugares, o tempo passa e as coisas não acontecem. Portanto, eu acho que nós deveríamos ser um pouco também os guardiões da credibilidade deste sistema no sentido de pressionar o poder político para cumprir aquilo que assumiu perante o povo e o eleitoral. Basicamente era isto. Obrigado. Obrigada, José Mendes Bota. Eu, antes de passar, enfim, de abrir o diálogo, eu pedia, penso desculpa que está aqui uma mensagem, ah, o perfil de uns dois, dos membros, o Martim já pode, pode apresentar-se, está aqui, ou já saiu? Não, Martim. Continuo cá, continuo cá, peço desculpa, simplesmente achei melhor partilhar esta mensagem agora. Sou técnico financeiro e de projetos e muito grato por todos estarem cá e por ter a vida oportunidade de realizarmos este seminário Gadi, assim como a tertúlia que será para o fim do mês, como há pouco o doutor José Mendes Bota mencionou. Obrigado. Eu gostava que se apresentassem, aliás, tem o espaço e a Maria. A Maria não se vê, mas é aquela que estava há mais tempo, porque quando eu entrei foi uma delas já cá estava. Maria. Sim, sim. Olá, boa tarde a todos. Eu sou técnica de informação e projetos da TI Portugal. Eu espero que todos aproveitem este espaço do Gadi, aliás, de todos os Gadi's, porque é uma atividade mensal para proporem as vossas sugestões e para participarem ativamente no trabalho da nossa associação. Portanto, continuação de boa sessão para todos. Obrigada, Maria. Espero que não te vá embora, porque senão ficamos sem... Enfim, entrou também a Teresa Filantes, nossa colega de direção. Eu, antes de passar a... que não sei se quero falar, mas agora a seguir... Eu, antes de seguir este repto do José Mendes Bote, que obviamente parece fazer todo o sentido por vários motivos, mas eu gostava apenas de dar duas notas em relação, na sequência daquilo que ele referiu. Obviamente que depois da intervenção do discurso do Primeiro-Ministro, onde foi referido expressamente a luta contra a corrupção, hoje foi... fomos questionados a vários níveis e uma pergunta que me colocaram foi qual seria a primeira medida ou a medida a fazer, digamos, a mais importante, a mais urgente a fazer e eu, olhando para o nosso caderno e de imediato desse, não só olhando para o nosso caderno mas aquilo que temos, é claramente a extensão da Estratégia Nacional Anticorrupção da ENAC de 2024 para 2030. E isto leva-nos... Porquê? Porque é um bom exemplo primeiro, porque sendo uma estratégia obriga a concretizar uma visão que vai permitir incluir várias medidas e depois porque sendo, tendo sido positiva a existência da estratégia, ela surgiu em 2020, a verdade é que passaram quatro anos e pouco foi feito, o que significa que a questão de produzir legislação é fundamental, sobretudo em áreas que não existe, mas tão ou mais importante nomeadamente quando a legislação existe, é cumpri-la, é acompanhá-la, é escrutiná-la, é torná-la eficaz. E na Estratégia Nacional Anticorrupção, que de facto foi claro que, estava previsto um diagnóstico agora no final de 2024, foi claro que muita coisa não foi feita e é fundamental que se aprenda com porquê que não foi feita, em que é que nós podemos, digamos, como é que temos que ultrapassar as dificuldades que existiram, que estarão a vários níveis. E a nossa proposta penso que é, não é só um, digamos, eu vou lê-la que é o reforço da ambição da Estratégia Nacional para a Integridade contra a Corrupção, avançando de imediato com uma proposta de extensão, mas tem, eliminando as razões para as atuais falhas de execução e tem algo que nos parece absolutamente essencial que é definindo metas e métricas objetivas sobre onde Portugal deve estar ou alcançar em cada um dos anos até ao final da década. Muito concretamente é preciso saber o que é que nós queremos conseguir no final de 2024 e 2025 e 2026 e isto, enfim, o que o José Mendes Bota vem, referiu, vem até ao encontro independentemente de quem é governo e quem é não é porque este documento tem que ser um documento claramente um documento assumido para o final da década. Há algo que nós colocamos entre parênteses com que terminamos esta recomendação com parênteses e o parênteses é muito importante. É quando dizemos que incluindo as recomendações de organismos internacionais, porque é penoso ver que há 10 anos que estamos com recomendações por cumprir, enfim, de uma forma que eu diria quase inexplicável porque a sensação que dá é que não há uma atenção ao assunto, não é só uma falta de vontade, é também digamos, uma falta de acompanhamento e de escrutínio que tem que ser feito e onde obviamente a sociedade civil e até aí tem um papel muito importante para chamar a atenção. Tomei boa nota na questão da Ana Moreno, referiu a questão do ativismo mais incisivo e esse equilíbrio de facto dos nossos perfis enquanto pessoas e que determinam de alguma forma a associação havendo obviamente um lugar muito importante para o conhecimento técnico e para, digamos, a assertividade e é um exercício que só temos a melhorar com as contribuições de todos. Portanto, por um lado a questão deste conjunto de medidas e desta proposta feita pelo José Mendes Bota e eu ia só para fazer o enquadramento uma vez e que ainda não é público digamos aquilo que é o programa da Tertúlia referir que e para que possam agora no imediato neste espaço ou depois fazermos chegar ou estar presentes será o ideal se puderem estar digamos a acompanhar a Tertúlia aquilo que é o programa da Tertúlia que como referi vai ser basicamente efetuada em co-organização com a associação dos antigos deputados da Assembleia da República e que tem um conjunto de temas que são basicamente vão ser abordados quer por ex-deputados quer por digamos elementos da TI e não só investigadores e os temas do programa serão quando estamos a olhar para os 50 anos obviamente que digamos a proposta do observatório é muito bem hoje estamos aqui mas nós queremos estar aonde queremos estar eventualmente onde os partidos se propõem digamos chegar e é isso que será um acompanhamento futuro mas aqui os temas do programa são e penso que será aqui um olhar para o passado e tirar algumas conclusões para a frente em termos de financiamento da atividade política é um tema que vai estar na conferência controle de rendimentos e impedimentos incompatibilidades titulares de cargos políticos códigos de conduta registros de interesses e regulamentação do lobby já vimos que o lobby também porque é uma questão mediática tem sido uma questão mediática que agora olho aqui para o Bruno Paixão e de facto muito falada naquela altura antes e portanto era natural que todos os partidos colocassem aqui a regulamentação do lobby mas eu não digo mas digo é que como todos sabemos legislar não basta não é eu não sei se é importante obviamente legislar mas e é muito importante porque é o enquadramento mas é importante que não seja apenas um passo formal e enfim e portanto estes são os temas do programa e é sobre estes olhares que nós que vão ser efetuados os vários compostos painéis e portanto aqui também de alguma forma se quiserem e gostaríamos de vos ouvir como digo agora de imediato ou refletindo um pouco e enviando depois um e-mail sobre ou colocando as questões na altura sobre exatamente se vos parece que há alguma coisa que ou algum tema ou alguma área que sendo muito importante não está a ser olhada neste olhar para os 50 anos de democracia 50 anos onde nós conseguimos muita coisa ninguém tem dúvida sobre isso mas onde também não temos dúvidas que o refinar dos instrumentos da corrupção nomeadamente por exemplo na criminalidade económico-financeira que é um capítulo das nossas propostas as nossas propostas têm três grupos digamos assim têm um grupo que tem a ver fundamentalmente com as instituições a sua transparência e enfim e a proximidade que devem ter do cidadão têm um segundo grupo de propostas que está muito na cultura de integridade e um terceiro grupo que tem a ver com a criminalidade económico-financeira e portanto olhar para a democracia olhar para os 50 anos democracia e pensar no financiamento ou refletir sobre o financiamento da atividade política registro de interesse e regulamentação de lobby controle de rendimentos impedimentos e contabilidades titulares de cargos políticos será abordar o essencial enfim obviamente que nunca se conseguirá satisfazer toda a gente mas é algo que será importante também os vossos contributos até porque temos durante este ano várias iniciativas e podemos fazer mais podemos sempre fazer mais eu passo a palavra para enfim abro basicamente para vós para comentários sugestões que queiram fazer Bruno Bruno Paixão Obrigado podem se atropelar podem intervir Margarida eu estou maravilhado com esta intervenção José Mendes Bota porque eu estiro bem nem imagina as horas e horas e horas que eu perdi justamente a construir um mapa com o caderno de encargos da Transparência Internacional que de resto estava publicado no vosso portal e muito bem porque permitiu um acesso livre e depois a ler todos os programinhas todos todos até o menos fazer só com os partidos que têm a ser parlamentar portanto não me foquei apenas naqueles três mas também porque era do meu interesse ler bem os programas e portanto e se isto tivesse sido há mais tempo ou se eu tivesse servido eu não tivesse tido aquele trabalho que tinha avançado noutras coisas mas é excepcional eu acho que esta é uma informação de facto que deve deve ser tornada pública porque até para que possamos no fundo cada um de nós tem quase que o nosso próprio observatório não é? e fazemos um observatório que é de uma forma muito pessoal todos nós e vamos vendo o que é que as entidades fazem ou não o que é que os partidos fazem ou não fazem e portanto primeiro percebemos desta forma como foi apresentado que há aqui pontos de convergência que foram adotadas as medidas umas totalmente outras parcialmente e que este é um assunto muito sério que que tolva de facto a exceção das pessoas e e se há casos por exemplo na Dinamarca nós encontramos também alguns têndulos escabrosos daqueles de corrupção ou de mau uso de dinheiros públicos nós também encontramos a questão é que não está enraizada naquela cultura e nós somos em que sobretudo nos países da Europa do Sul em que estamos em que a corrupção está muito enraizada não é? na própria cultura acabamos por ter uma uma má percepção de nós próprios só que há também o efeito de uma coisa que o José Pacheco Pereira uma vez me disse na apresentação de um dos meus livros sobre estas temáticas ele dizia-me assim vá ler o que é o efeito de Mitrídates que é um rei de ponto no século III antes de Cristo e que ia tomando pequenas doses de veneno de maneira a que se o tentasse envenenar ele já estaria porventura imune e no fundo a nossa sociedade vive muito nisto já estamos tão habituados a ver casos e a participar em casos e as coisas não se alteram fortemente pelo menos a nossa percepção não melhora relativamente a este fenómeno da corrupção quer dizer que vamos ficando imunes não é? vamos ficando quase anestesiados eu achei muito curiosa essa expressão e trouxe-a até para este novo livro mas não trouxe só isso este mapa que eu estou que eu fiz com base na proposta no caderno de engares da transparência internacional é também está também no livro ainda não está fechado só o fecho no dia 25 de Abril faço uma análise mediática exaustiva com muitas milhares de peças jornalísticas que é no fundo metodologicamente é a minha unidade de análise mas trago isto e portanto termino no dia 25 de Abril para fazer justamente 50 anos portanto vou a tempo mas gostaria de utilizar a vossa o vosso quadro formal o vosso quadro formal sem prejuízo de eu apresentar em primeiro diretamente ou assim eu gostaria muito até de estar presente porque achei de facto de uma virtude enorme e era bom que mesmo na academia eu fosse ouvindo questões tão práticas tão práticas que servem também aos investigadores como esta e portanto quero lhe dizer que valeu-me por muitos anos esta meia hora a ouvir o doutor José Mendes Rota valeu-me por anos por anos porque ouvimos sempre discursos redondos e repetidos e depois vamos às questões concretas e elas não estão lá e aqui foi ao contrário tudo é concreto tudo é observável e portanto estou rendido e achei de uma utilidade tal que eu gostaria de muito dar uma ênfase importante aqui neste a este livro sobre esta parte Bruno muito obrigada aliás precisamente por saber que estava a trabalhar numa matéria que tinha tantos pontos ligados que pedi para vir e que gostaríamos muito que fosse associado certo? Ana Moreno Ana Moreno Queria agradecer também a análise feita pelo Dr. José Mendes Bota queria dizer que nós fizemos uma coisa idêntica em relação ao comércio internacional e queria propor o seguinte que era o que é o que nós vamos fazer na troca que é pedir a todos os partidos reuniões ir exatamente já com o trabalho de casa feito que é fizemos a análise pronto no nosso caso em relação ao comércio internacional mas neste nosso caso porque eu também sou membro seria essa análise que o Dr. Bota fez e que com base nisso pedir essas reuniões a todos os partidos sem qualquer como é que quer dizer preocupação de contato e dizer que foi feita essa análise que gostaríamos de saber quais eram as opiniões quais eram as ideias em relação às outras propostas que foram feitas e quais são os passos concretos que eles vão dar para concretizar essas propostas que para eles são fazíveis é evidente que não vamos obter resposta para tudo mas eu acho que isso é uma coisa que é importante fazer para criar até uma certa possibilidade de quando houver necessidade de fazer alguma alguma atuação mais concreta por exemplo no nosso caso fazemos muito pedindo a partidos que tenham abertura para as nossas propostas para fazer perguntas parlamentares por exemplo é uma possibilidade portanto se já houver um contacto em que já houve uma troca de ideias e um levantamento digamos da disposição real dos partidos para avançarem com as coisas quer dizer ao mesmo tempo é explica-se a salvo um pouco para que façam realmente e depois mais tarde podermos também cobrar o que foi dito nessas alturas portanto acho esse trabalho importantíssimo mas acho que deve ter sequência quer dizer para mim não é só um observatório em termos de análise era mesmo entrando em diálogo e procurando saber mais até sobre aquilo que eles realmente vão levar para a frente muito obrigada é muito útil eu pergunto inclusivamente deixo a pergunta não há nota a responder agora se algum de vós está interessado em acompanhar-nos neste projeto ou seja porque objetivamente nós somos poucos para o que há para fazer aliás a direção todos nós trabalhamos e enfim obviamente que estamos voluntários a equipa é uma equipa que não chega para tudo e portanto o que eu diria é seria bom sem obviamente deixar de assumir e enjeitar essa responsabilidade e esse repto que a Ana colocou e que é muito muito pode ser muito eficaz que é no fundo validar eu diria o próprio trabalho com os partidos que podem digamos ajudar e até ter um entendimento e ajudar-nos a ler aquilo que foi aqui a nossa leitura mas também como disse espicaçar e portanto fazer compreender que a nossa a nossa observação vai ser uma observação ativa e portanto e digamos dinâmica e portanto se algum de vós tiver interesse por exemplo em acompanhar-nos neste projeto do observatório com esta via passam-nos chegar porque eu penso que há espaço para todos e há trabalho para todos obviamente sendo que com a nossa organização e o João Fernandes também estava a pedir mão levantada João Fernandes sim boa tarde mais uma vez desde já dizer que tenho disponibilidade para pronto para continuar com esse projeto não é? tenho essa disponibilidade e agradecer ao doutor Menos Botas pelo trabalho que fez e realmente também dizer que neste espaço também resumiu em parte aquilo que eu pensava durante os últimos anos mas há aqui uma situação em que eu acho que poderíamos focar também que é na cooperação entre as instituições portanto o MENAC já foi fundado há algum tempo e é uma instituição independente com órgãos já definidos com uma estratégia já definida e com um orçamento também bastante elevado para o trabalho que tenho que fazer e até hoje não demonstrou qualquer tipo de trabalho ou seja tem uma direção penso que até 2026 e que realmente é uma instituição independente com pessoas qualificadas e acho que seria uma mais-valida também para ajudar e para ver que tipo de trabalho e no mesmo nível de recursos humanos penso que seria uma boa opção para integrar também este projeto a outra que gostaria de falar é sobre o Banco de Fomento o Banco de Fomento também é uma instituição independente e realmente com a parte da formação que temos visto agora existem bastantes irregularidades com os fundos da União Europeia que até a próxima trans ainda não está a ser não pode ser pedida por causa destas irregularidades e da execução também que o Banco de Fomento executa e o dinheiro também não está a chegar às empresas logo uma cooperação entre as várias instituições de diferentes áreas com as suas especialidades permitiria reduzir os recursos que são necessários porque cada um tem conhecimento na sua área ou seja eu tenho esta experiência por exemplo com a CMBM há nos últimos estes anos e toda a estratégia que a CMBM teve nunca foi explicita portanto aplicaram multas de variedades da altura de Jardim Gonçalves mas nunca eles apagarem essas multas ou seriam repreendidos por isso o que aconteceu foram para os tribunais normais e depois como disse muito bem prescrevem esses casos portanto queria deixar este registro e esta é a minha opinião e pronto por enquanto é isto obrigado Obrigada Jorge Jorge Máximo Não estamos a ouvir até ainda estás a mute Peço desculpa eu também queria agradecer ao José Mundo de Bota pelo primeiro que lhe chamo assim pela forma brilhante que me apresentou as resultados aliás ele tirou-nos já um grande trabalho de cima porque nós íamos fazer isto e chegar aqui a ser surpreendido já com a qualidade desta análise como scoring e tudo eu acho que é querer lhe agradecer porque obviamente temos que aproveitar este trabalho que é fantástico e acima de tudo e como dizia o anterior participante temos que o já capitalizar é importantíssimo depois de ontem o primeiro-ministro ter colocado isto por razões também obviamente inteligência tática política porque o tema da luta anticorrupção foi um tema que esteve acima da mesa da campanha eleitoral e isto portanto é um tema e neste momento com a instabilidade parlamentar que existe portanto ele adiantou-se aos grupos parlamentares da oposição e portanto no fundo para o escudo prometer e a liderar a agenda e não ser liderado e isto foi do ponto de vista de enorme inteligência política mas apesar disso cada um que tem as suas estratégias políticas que são todas legítimas ele colocou esta agenda da discussão parlamentar alargada no debate e há aqui matérias que de facto como dizia há pouco nós já podemos nos posicionarmos como não só como valorizadores daquilo que é relevante e o que é apenas superficial e de facto e tentarmos também capitalizar aqui o trabalho da transparência internacional que tem vindo a trabalhar nesta dimensão já há bastante tempo a criação deste trabalho já cooperativo permite já perceber aquilo que é consensual e o que é que não é naturalmente nós na TI não avançámos com algumas discussões como o gravamento de penas etc que isso é uma matéria mais do ponto de vista judiciário e que é difícil de combate ou não corrupção etc mas isso é uma deção para o Parlamento mas aquilo que é consensual e aquilo que é fundamentalmente a estratégia como dizias e bem da definição de homens de tipos concretos e mensuráveis que foi o grande falhanço da anterior estratégia a anterior estratégia foi um conjunto de boas intenções que se não traduziu em quase nada porquê? porque não tinha prazos porque foi aprovada já a meio do caminho portanto ela era 21 foi aprovada no final de 23 não tinha objetivos concretos e portanto aquilo era um conjunto de monos e intenções bom esta parte aprendemos com os erros a MENAC e a entidade da transparência demoraram a ser criadas etc bom a partir de agora não agora é sério mas já estamos pronto temos o período chamado período de tolerância inicial agora já passámos à fase dos iniciados agora já estamos na fase dos juniores e portanto agora é um bocadinho a sério é preciso dizer prazo é preciso definir responsabilidades é preciso pôr as coisas a funcionar é preciso adotar de recursos e isto tem que ter prazos para que possam ser vigiados este trabalho já foi feito da RENG pelo José Mendes Bota acho que está excelente eu que sou da área de modelos desenvolvo modelos e portanto ela tem a linguagem de Scorm e era familiar portanto esta apreensão que é relevante do que é que não é o que comprar portanto eu acho que era importante talvez aqui sem abdicarmos dar o copyright ao autor o qual aqui sai-me de baixo José Mendes Bota eu acho que era importante já aproveitarmos esse hipólito até na nossa comunicação se assim ele entender obviamente com o nosso trabalho também aqui complementarmos já na próxima semana ou daqui a duas semanas comunicado daquilo que é e eventualmente também desafiar já segundo eu percebi isto vai para o Ministério da Justiça o trabalho da responsabilidade mas é que acho que a Tia já pode até avançar com uma uma cantinha de boas-vindas à Ministra da Justiça e olha atenção a gente neste caderno temos esta noção o cheiro de trabalho de comparação estamos disponíveis aqui para nos para sermos uma voz participante ativa e cívica neste contexto porque obviamente temos de nos afirmar e agradecer fiquei fascinado com a participação do José Mendes Bota acho que foi brilhante e obrigado pelo trabalho que nos tirou porque e esta também e espero que e a gente pode se permitir dar mais encomendas aos José Mendes Bota que eu possa a disponibilizar dessa maneira porque foi de facto muito muito eficaz e muito straight to the point aliás achei curioso porque quando apresentaste Jorge falaste na na necessidade de observar o cumprimento das propostas enfim eu sabia não mas é para se perceber e nós não estamos a falarmos do José Mendes Bota mas estávamos aqui a falar do Bruno Paixão e do colega João Fernandes não é só até aí que está a monitorizar aquilo que está a ser provado hoje a sociedade civil cada vez mais felizmente felizmente quer através do método da academia que sempre teve esse papel de investigação de avaliação etc portanto também é uma obrigação da academia mas mesmo a sociedade civil como um todo sociedades cívicas etc escrutinam e já não vão quer dizer ouvem as promessas mas já não ficam contentes com as promessas querem perceber de facto aquilo é é propaganda ou é facto e cada vez mais a sociedade civil faz esse escrutínio e é muito importante que o façam e portanto e é muito importante que nós também percebemos dentro da nossa associação de rede de membros quais são as pessoas mais interessadas em fazer esses escrutínios para também nos ajudarem a fazer esse levantamento de trabalho porque obviamente somos uma associação de serviços lucrativos e com muito meios limitados e eu acho que esta garita está aqui com plenitude de estou bastante entusiasmado com o que eu tenho votado a ouvir obrigado aos associados e não é portanto a falar aqui no fundo do coração e como associado e não como membro da direção como precisa de auxílio muito obrigada eu vejo aqui quem apareceu com a câmera entretanto para além da Ana Jesus que já chegou pelo menos já não está em viagem também o Miquel Coelho que também entretanto já ligou a câmera Miquel bem-vindo nós apresentámos-nos todos no início enfim não sei se ainda assistiu ou não e enfim e queria enfim deixo-vos portanto eu penso que aqui no fundo ficou a apresentação de uma análise do José Mendes Bota com base no trabalho no caderno de encargos da TI o caderno de encargos que é o segundo não é? portanto nós tínhamos a TI tinha apresentado um caderno de encargos em 2020 agora fez novamente desculpem exatamente portanto agora novamente em 2022 uma nova uma nova proposta no fundo ficou uma análise ficou também claro pelas pessoas que aqui estavam que esta análise é interessante não só porque que achamos e obviamente que temos que achar mas como também estava a ser feita nomeadamente ou foi feita por outros nomeadamente pelo Bruno que aqui referiu e portanto é algo que de facto é um tabulou de bordo fundamental para agir o agir poderá ser e será um observatório para analisar o cumprimento das promessas nos diferentes palcos mas também como disse referiu a Ana Moreno especialmente para digamos não só numa perspectiva passiva do observatório mas também numa perspectiva ativa de espicaçar de confrontar aqueles que fizeram as propostas no sentido por lá de validar a nossa análise e depois de enfim estarem conscientes de que o nosso acompanhamento será um acompanhamento muito próximo eu a Ana referiu fez aqui uma mensagem que é daquelas como provavelmente muitos serão que está metida em muita coisa porque também sempre ouvi dizer que quem tem mais coisas para fazer é quem tem mais disponibilidade para fazer algo de novo mas claro que sim eu penso que nós ficamos aqui com a obrigação de digamos de fazer este observatório não só lançá-lo em termos de comunicação que acho que sim como colocá-lo no terreno e dar os próximos passos a curto prazo no sentido de confrontar os partidos com aquilo que é com aquilo que é um compromisso que está claramente assumido nos programas que agora tem que estar na prática esperando naturalmente que sendo existindo um grupo de trabalho esperando não estaremos que estar presentes no grupo de trabalho no grupo pelo menos nas audições que vão ser feitas como é óbvio e esta é uma base concreta de análise que não é wishful thinking eu não sei se alguém quer dizer algo mais justamente nos bota em primeiro lugar queria agradecer as referências que fizeram portanto a este pequeno trabalho que eu fiz eu salientei que o trabalho não está completo portanto precisa de ser ainda acrescentado precisa de ser complementado e precisa de ser de certa maneira analisado com um olho ainda mais clínico mas há uma coisa que eu tenho como certa é que há momentos que não se podem perder e o momento de anunciar a nossa intenção e a nossa iniciativa é já ou seja eu diria dentro dos próximos dias deveria sair um comunicado o mais rapidamente possível a comunicar em geral a intenção ou digamos esta iniciativa de um observatório de cumprimento das promessas eleitorais em matéria de transparência e integridade e combate à corrupção e portanto isto já põe toda a gente digamos alerta de que a TI está no terreno e focar nesse comunicado que nós antes dos programas eleitorais pusemos a nossa proposta com o conjunto elencado de propostas e agora os partidos corresponderam mais ou menos uns mais outros menos mas encontramos pontos de grande convergência em muitas dessas propostas agora é necessário passar à prática e nós vamos estar atentos e interventivos em todas as fases do processo portanto o que eu tinha a dizer é por um lado agradecer acho que a ideia no fundo teve um acolhimento geral positivo a ideia tem que ser refinada mas a comunicação é fundamental portanto não é já divulgar o nosso quadro comparativo mas é divulgar as linhas gerais desta nossa iniciativa para que os partidos também saibam que nós estamos já preparados para nos ir picar o miolo e portanto e que não deixaremos morrer estas questões as promessas não devem morrer na praia as promessas é para se conseguir chegar até à ilha neste caso não é uma ilha nós queremos um universo um universo de um mundo mais limpo e de um mundo mais ético e de um mundo de facto mais íntegro portanto é isso que eu tinha a dizer Margarida portanto eu vou enviar hoje mesmo agora quando acabar vou enviar por e-mail o trabalho que eu fiz depois vocês na direção analisam vocês farão então aquilo que entenderem portanto criar um grupo de trabalho à volta disto para que não pode ser só uma pessoa ou duas tem que ser mais pessoas e portanto envolvendo os órgãos envolvendo a direção envolvendo membros que tenham disponibilidade e também digamos que estejam dentro da área portanto eu por exemplo confesso não sou jurista portanto não sou perfeito na minha análise tenho muita experiência a lidar com leis mas não sou jurista portanto eu preciso de alguém que também reveja aquilo que eu produzo portanto sob essa ótica estou a olhar para a Teresa então me lembrar que a participação dela é indispensável portanto para já ficavam por aqui muito bem não sei se alguém mais quer intervir José Mendes Bota está arrematado aliás também a ajuda obviamente a integração no grupo e este observatório é para avançar e é para avançar já aliás enfim agora eu poderei anunciá-lo e anunciarei com muito gosto não sei se alguém mais quer intervir Teresa queres membro da direção não sei se queres dizer algo eu tenho muita pena de não ter podido assistir à intervenção só me consegui juntar mais tarde mas a Margarida já tinha dado um pequeno teaser entre a direção portanto juntei-me mal pude e vou e vou analisar com cuidado o documento que o José Mendes Bota vai partilhar e tenho todo o gosto em na minha área de especialização contribuir para com os meus conhecimentos para para o sucesso deste projeto que tenho a certeza que vai gerar buzz na comunicação os mídia adoram este tipo de coisas mas sobretudo tem utilidade e aproveitando esta disponibilidade por parte do governo enquanto dinamizador desta iniciativa da qual irão surgir propostas de lei projetos de lei portanto diferentes tipos de diplomas eu acho que a TI e este grupo de pessoas que a Margarida trabalhando a partir daquilo que já foi feito pelos anteriores dirigentes está numa particular boa situação para oferecer os contributos que agora o governo e o parlamento tanto precisam para melhorar o quadro normativo e o quadro em matéria de implementação porque nós precisamos de melhorar não apenas a parte da regulação e a parte normativa mas também as questões em matéria de implementação isso depende não apenas de recursos também de recursos e aí infelizmente nós não podemos ajudar mas também de outras questões e podemos beneficiar imenso do know-how que temos do nosso quadro alargado em matéria de Transparency International portanto eu acho que este é um projeto este deve ser depois será decidido evidentemente em sede de direção mas eu acho que este deve ser um dos projetos prioritários agora da TI Muitíssimo obrigada isto já aqui com três membros da direção está quase decidido não é assim porque nós apresamos muito que todos estejam presentes e envolvidos nós temos chegamos exatamente ao final da hora prevista eu agradeço muito a todos pela presença pela participação Margarida posso só interromper-te nós temos aqui já potenciais contributos se calhar reuníamos pedíamos os contactos se o Martim pudesse ficar com os contactos não é? que terá porque enquanto associados não é? mas o Martim sim nós temos os contactos obrigado Tereza obrigado Margarida e obrigado a todos os que se visitaram se podemos depois fazermos uma espécie de mailing list ou alguma coisa para não perdermos esta exatamente eu ia sugerir exatamente antecipaste é isso mesmo concordo absoluto ok então Margarida já esta repolha eventualmente poderá até mais ou menos não teve oportunidade de ouvir este pegadinho foi muito muito bom ok desculpa Margarida o Miquel tem aqui a mão levantada antes exato consegue-me ouvir bem? sim eu gostava eu gostava só de me apresentar que este é o meu primeiro gadinho meu nome é Miquel eu sou engenheiro de sistemas e controlo e gostava de mostrar o meu interesse também de fazer parte desse grupo de trabalho embora não tenha ou não sinta que tenha conhecimento técnico para mas olha essa foi a razão pela qual eu quis fazer parte da transferência internacional é para também ter um papel mais ativo na seda não sei se devo deixar o meu contato desculpa o Miquel está fora não é? o Miquel não fora de Portugal ou dentro de Portugal não está dentro de Portugal eu estou a trabalhar em Portugal sim não estava a confundir com uma pessoa que me enviou um contato e eu estava agora e o Miquel é nosso associado se bem me lembro certo? sim claro muito bem temos os contactos então obrigado ok mas alguém me enviou enfim trocámos umas mensagens viria ao presidente agora estava ali que enfim mas não muito bem então também temos mais Miquel desculpa eu sei sem prejuízo deste grupo já começar a ser alinhado obviamente eu também quero participar e portanto eu comecei a fazer esta audista e eventualmente criar aqui uma L em geral para depois podermos trocar eu acho que esta iniciativa que vai haver no dia 24 ainda é oportuna para que outros associados possam querer divulgando esta iniciativa outros associados poderem participar porque eu acho que será até um instrumento muito interessante para ativar a maior proximidade entre a direcção e os associados e isto é muito importante eu acho que toda a gente vai muita gente quererá fazer parte pelo menos estar atenta ao que este observatório está a fazer isto é para os privilegiados que observaram o parto que estiveram na sala de parto exatamente os privilegiados que estiveram no parto mas isso não significa que a criança não vai ter não puxar já direito às visitas Ana Jesus eu penso que o Martins estará a tomar nota Ana Jesus também portanto é claro que este grupo eu diria estas pessoas estão a manifestar expressamente mas os outros naturalmente serão informados eu penso que aqui é muito importante porque este grupo tem que ter gente da direção tem que ter gente que até não é da TI mas que está a trabalhar neste âmbito e estou aqui a olhar para o Bruno com esperança como digo que venha para a TI rapidamente e também não custa nada uma bola simbólica um café e portanto vai fazer parte deste grupo até ficar bem no currículo tem que ter e tem que ter associados que não estando na direção não tendo assumido uma responsabilidade estão interessados em acompanhar de acordo com as suas disponibilidades este trabalho e portanto obviamente que depois de lançado eu também não tenho dúvida nenhuma que da mesma forma que entusiasma os presentes vai entusiasmar muito mais associados que vão querer juntar-se obviamente que este parto é um parto feliz porque foi sem dor e enfim e ainda por cima criando aqui pelo menos permitindo-nos conhecer eu tenho muita pena do Afonso Correia não ter falado mas eu vou não 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 está com um problema técnico e não consegue mas ouviu-nos e vai estar na lista e vai estar na lista e e vamos naturalmente eu irei ver exatamente como é na próxima oportunidade de ver se conseguimos ouvi-lo está bem muitíssimo obrigado a todos um excelente fim de tarde muito obrigado Sementos Bota pela participação ativa pelos conselhos permanentes e amigos ao longo desta caminhada e pela e pelo trabalho efetivo que estás sempre com uma grande com um grande currículo mas com uma grande humildade pronto a fazer e a mostrar depois como se fosse simples quando todos sabemos que não é simples muito obrigado Obrigado